pela pista. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local e, de acordo com a PM, chove muito na região desde o início da manhã. Marina? Muito obrigada, Mike, pelas informações. A gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Mais notícias lá no nosso portal G1 Tocantins. Tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oferecimento Hospital Palmas Medical. Agora a urgência tem qualidade em atendimento. Pronto Socorro Especializado e Católica do Tocantins. Compromisso com a educação e a vida.